Camila expondo Lauren Lauren querendo tirar o batom vermelho Camila querendo pegar na mão da Lauren Isso e muito mais agora no Plum Toms A Batom Gente, seguinte, mais um plantão, sapatão no ar Chegando aí pra arrombar os pirocanizer Mentira, queridos, eu não quero arrombar ninguém Eu só estou aqui pra servir Eu e minha casa serviremos E gente, como vocês viram aí no iniciozinho desse vídeo Agora todos os plantões, tanto o plantão sapatão Quanto o plantão viadão, o que for Vai ter esse avisozinho na frente Pra as pessoas identificar Porque parece, gente Assim, gente, pelo amor de Deus Esporádico aqui Pra as pessoas identificarem Tá aqui, pasmem Esse conteúdo, este vídeo Aqui que você está assistindo Pasmem Nada disso é sério Tá? Luiz, você parece tão sério Você parece tão didático Você parece um professor Que tudo que você fala As pessoas acreditam Mas pasmem, gente É tudo fanfic É tudo coisa da minha cabeça Né? Ah, por acaso Assim, gente, pelo amor Por acaso Uma coisa ou outra, né? Acaba, né? Assim, encaixando Por acaso Mas assim, quem sou eu Pra dizer quem tá pegando quem Quem chupa quem Quem lambe quem Não é mesmo? Se fosse eu Eu estaria chupando todo mundo Lambeando todo mundo Porque sou desses, né? Eu não vim aqui pra passar tempo Eu vim aqui pra lamber todo mundo Mas, né? Quando se trata dos outros Eu não posso realmente dizer Então aqui O vídeo é pra você Que gosta também De fanficar toda Né? De se iludir Dizer Ah, Luiz Eu também acho isso Eu também não acho Então assim O problema é nosso Tá bom? E aí, infelizmente Eu vou ter que botar Esses recados aí na frente Né? Já bota a hashtag Fanfic Você vê que sempre tá fanfic Fanfic Mas as pessoas parecem que não entendem Então tem que Né? Sempre estar avisando Outra coisa também, né? Se por acaso Você ser uma pessoa aí Que às vezes me vê Fazendo os comentários No post da Camila Ou da Lauren, né? E aí, olha Esse menino ridículo Querendo biscoito Meus amores Eu não só quero biscoito Eu também quero os refrescos Eu também quero O negócio do dinheiro mesmo Tá? Porque assim Paz, minha gente Pelo amor de Deus Esporádico, né? Você vê isso aqui Essa bagunça Essa diversão Mas isso é o meu trabalho Então além de Além de biscoitos, né? Que eu amo um biscoito Um refresco Também tem um negócio De um dinheirinho aí Que cai às vezes na minha conta E eu preciso desse dinheiro Para sobreviver, né? Ou vocês vivem de luz Ninguém vive de luz Meus amores Então assim também, né? A gente atura ou surta Ou se você achar tão fácil Você cria um canal Tá? Meus amores E aí você cria um canal Você fala do que você quiser Diz que Camila gosta de rola Diz que Lauren gosta de Thay Você cria um canal Faz como você quiser Ganha teu dinheiro honestamente Falando o que você quer Tá bom? Porque eu assim No caso, né? Tô trabalhando aqui honestamente Podia tá matando Podia tá roubando Podia tá te matando no caso Te roubando no caso Mas eu não tô Tô aqui trabalhando honestamente Falando o que eu adoro falar E agora sem mais delô Pelo amor de Deus, gente Eu vou botar uma coisa Na cabeça de vocês Mas aí fica na cabeça de vocês Se vocês quiserem A Camila foi no Twitter E falou assim Negócio de Do Met Gala Sobre Game of Thrones Sabe? Se alguém foi vestido De Game of Thrones Sabe? Alguma coisa de Game of Thrones Lá no Met Gala Assim, pelo amor de Deus Camila Eu não sei se vocês lembram, gente Assim, pelo amor de Deus Eu não quero botar Na cabeça de vocês Mas eu não sei se vocês lembram Que a Lauren Se vestiu, né? De uma mulher lá Do Game of Thrones Que eu não assisto Então eu não sei o nome Da mulher que ela Tava se vestindo Mas foi de Game of Thrones Então assim Ela, a Camila Expondo a Lauren É a Camila Expondo a Lauren Olha, gente O dedo Ó Não, isso aqui Não é o que vocês estão pensando Meus amores O que é isso? Quantos anos você tem Pra você estar achando Que isso é isso Não é isso Isso aqui, ó É que o dedo tava coçando Pra Eu responder a Camila No Twitter Que a fata da Lauren Aqui, ó Essa aqui foi De Game of Thrones, querida Porque, né? A Lauren realmente foi De Game of Thrones Aí pra uma festa fantasia No Halloween, na verdade Então assim, Camila Eu não sei se ela postou Assim, esporádico Ela postou por postar Ou se ela realmente Tava querendo atiçar A onça com vara curta Camila, deixa eu te falar Um negócio aqui Que pelo amor de Deus Esporádico Bota na sua cabeça A Lauren, você não cutuca Com vara curta não, meu amor Você cutuca com o dedo Chama com o dedo Que ela vai Ai, Camila Que gostoso, Camila Ai, Camila Ai, Camila Aposta, Camila Pergunta de Game of Thrones Camila, pergunta Gente, assim Pelo amor de Deus Isso não tem nada a ver Com a realidade Tá Mas a Lauren Olha a Fofique Senta aí Que vem a Fofique Que eu criei aqui na minha cabeça Porque eu não tomei meu remédio hoje Fiquei meio Ah, tô suando frio A Lauren postou ontem Me corrijam se eu estiver errado A foto lá do batom vermelho Dizendo que parece que ia tirar O batom da boca Né Alguém pra tirar o batom Um negócio desse Eu não sei inglês Ai, supletivo Por que você não me ensinou inglês? Supletivo Por que você não me ensinou inglês, queridos? Mas assim Era algo disso aí Tá Que eu botei a traduzir E tava lá Pra tirar o batom vermelho Ela tava procurando alguém Daí hoje Saiu foto da Camila Na Itália Né E assim, gente Pelo amor de Deus Luiz Você tá viajando Porque não tem ligação nenhuma Mas gente, olha Se vocês olharem a bandeira A bandeira da Itália Né A cor mais marcante Mais vibrante É o vermelho Né Mesma cor aí Da foto da Laura Luiz Você tá viajando Eu não tô dizendo Eu não estou botando nada na cabeça de ninguém Eu só estou dizendo aqui Que às vezes Não é verdade A Camila estava respondendo aí Né Indiretamente Às vezes nem ela sabe Que ela tava respondendo Porque é eu Que tô fanficando tudo Mas tá Né Senta aí ainda Que na fanfic A fanfic continua da seguinte forma Né Esporádico A bandeira vermelha lá O negócio vermelho Né O batom é vermelho E a Camila tá dizendo assim Que quer a mão de alguém Né Pra caminhar com ela Pela eternidade Não é mesmo Meus amores E gente assim Tem piroacanásia aí Né No Twitter Tem um monte de lugar Né Ciscando Dizendo que a Camila Tá com o guru Na Itália Eu Tô querendo que esteja mesmo Piroacanásia Porque Se tiver Vai embasar ainda mais A minha fig Porque pensa comigo Mesmo Ai caralho Meus amores Pensa comigo Você tá com o seu namorado Na Itália Aí você posta uma foto Pelo amor de Deus Você posta uma foto Dizendo que você queria a mão de alguém Né Pra caminhar pela eternidade Meus amores Por que ela não pega a mão da desgraça do homem dela Ai meu homem Pega a desgraça da mão dele Querida E diz Olha Eu tô caminhando pela eternidade Com a desgraça do meu homem Posta meu amor Fala querida Agora você tá com o seu namorado Né mesmo E você Tá querendo a mão de alguém Pra caminhar Pra eternidade Na Itália Caralho meu Eu quero defender Eu quero chegar No tribunal Eu quero defender Protesto Meritíssimo Protesto A Camila tem razão De procurar uma mão Você tá me entendendo Até Tem razão Mas eu não tenho como defender você Camila Você está com seu namorado na Itália Minha filha Será que a mão Do guru Tá muito ocupada Não é verdade Ó Aplaudindo aí A minha fique Né Porque não tá podendo pegar na mão da mulher dele Não tô podendo pegar na mão Eu se fosse a Camila Aqui pra nós Camila Eu sei que você tá assistindo esse vídeo Querida Tudo bom Beijo aí pra você Brasileira Você tá entendendo tudo Não é mesmo Se fosse você Camila Eu aproveitava que eu tava na Itália E eu passava em Roma Pra falar com o Papa Pra você tirar esse encosto do seu lado Meu amor E seja mais específica Porque as vezes Você vai dizer Ah Tira esse encosto do meu lado Que só vive atrás de mim O Papa Não vai entender direito Vai achar que é sua mãe Não é mesmo Mas específica Ó É o boy É o contrato Tá bom Meu amor E gente Seguinte Só pra encher linguiça Recordar é viver Não é mesmo Recordar é viver E aí tem um vídeo Camila Maravilhoso Antigo Que eu queria trazer aqui A tona pra vocês Pra vocês compartilharem por aí Ai Que maravilha Esse vídeo é maravilhoso A mulher vai e pergunta Pra as meninas A Fifi Harmony Vocês sabem o que é Camila? Camila e Lauren Dating Ai meu Deus Ai meu Deus Ai querido Pelo amor de Deus Você tá perguntando o que? Caralho Meus amores Camila vai e responde É tipo Ó O nosso relacionamento Aí a mulher vai e pergunta E vocês gostam de ouvir esse tipo de coisa? E elas duas vezes Tanto faz Tanto faz Meus amores Deixa eles te pararem o que eles quiserem Meus amores Mas o melhor de tudo Gente Sério É a cara da Normani Que fica assim ó Não passa Não passa Um Wi-Fi No cu da Normani Ela fica assim ó Caralho Meus amores Eu não acredito que ela tá perguntando Caralho O Simon vai me matar Caralho Sabe quem é Cameron? Todos os seus fãs Sempre falam É tipo Nosso relacionamento É meio estranho Eso é meio estranho É O que é O que é O que é o que eles O que é o que eles O que é o que é o que eles O que é o que é o que ela O que é o que esforça O que eu mais gosto nesse vídeo, sabe o que é? É que, assim, em nenhum momento elas respondem Ah, não, é o que os fãs, né, shippam a gente Porque gostam da gente, ou porque acham legal a gente Ah, não, nossas fãs sapatonas que não aguentam ver duas mulheres juntas Que já quer shippar Não, elas dizem Ah, é sobre o nosso relacionamento Porra, Bia, time, bicho Mas assim, gente, pelo amor de Deus Eu não tô colocando nada na cabeça de ninguém, tá bom? É esporádica aqui, você acredita no que você quiser Mas agora, obviamente, eu quero saber de você O que você acha de tudo isso? Ah, Luiz, você viajou nessa fanfic Não gostei, zero pra dez Essa fanfic Não gostei, o problema é seu, o engano é seu E a Camila aí perguntando no mitigado de Game of Thrones Quem foi de Game of Thrones, minha filha? Nem foi, tá me entendendo? Não foi antes aí O que vocês acham de tudo isso? A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Tchau Tchau, tchau Tchau